O sistema clássico ou ocidental, que usualmente denominamos balé ou dança clássica, tem as suas origens na dança campesina e palaciana da Idade Média e do Renascimento. O balé, como hoje o conhecemos, começa a esboçar-se nas cortes italianas em finais do século XV e desenvolve-se ao longo do século XVI. A técnica do balé foi progressivamente evoluindo. A sua expressão manifestou-se nas mais variadas abordagens pedagógicas, cristalizando-se a sua prática nas suas diversas escolas, onde se devem destacar a italiana, a francesa, a russa e mais tardiamente a inglesa, a dinamarquesa ou a norte-americana. O rigor, a disciplina e a técnica proporcionadas pelo balé são tidas como aspectos fundamentais para a formação de qualquer bailarino e essenciais para a evolução da própria dança enquanto organismo vivo e vivenciado em permanente atualização e mutação. Neste caso da dança, o mais importante, o que eu penso que seja mais importante, é a consciência do corpo e dos seus limites. O balé clássico é uma técnica muito exigente e que exige rigor, capacidade de concentração, uma disciplina mental muito forte e eu acho que uma grande capacidade de lidar com a frustração e também com o sucesso. Nós tentamos os professores do balé, sou eu, a Mónica Figueiredo, a Arlena Aragão, o João Cabaça, neste momento somos quatro professores de dança clássica aqui na Escola de Dança Movimento. Tentamos de alguma forma que todos tenham ferramentas para, se assim o entenderem, seguir profissionalmente a dança. Quem o entender e estar aqui de forma lúdica, eu acho que tem a ganhar exatamente isso, essa capacidade artística, essa consciência corporal e este, como há o lado pessoal destes miúdos que sai enriquecido e esperemos nós, com as características que eu acabei de dizer, esta necessidade de ser muito rigoroso, este empenho diário, este esforço físico, mental e que exige muita dedicação. Uma das coisas que eu também acho importante é o papel da família, porque há miúdos que passam aqui horas, todos os dias, não é? Este sacrifício familiar e deles próprios e esse respeito por os miúdos de quererem isto e darem-lhes esse espaço e esse apoio por poderem evoluir atrás de um sonho ou atrás de uma satisfação, eu acho isso muito bonito e muito importante. A Escola de Dança Movimento tem por objetivo educar e vocacionar os alunos para a dança. Implementando a sua prática em várias vertentes, não apenas como uma forma de lazer, mas também como uma forma de possibilitar a aquisição de conhecimentos face a um futuro académico ou profissional na área. A Carlota e a Margarida são duas alunas da Escola de Dança Movimento da Associação Estufa. Apaixonadas pelo balé, a Margarida vê na dança o seu futuro profissional, enquanto que a Carlota olha para o balé como um escape aos pensamentos menos bons. Comecei com o balé aos 3, 4 anos, salvo erro. Comecei na escola com uma atividade extracurricular e entretanto fui evoluindo e pouco tempo mais tarde a minha professora que sugeriu-me que eu tivesse aulas no Conservatório Nacional de Dança em Lisboa, entretanto passei a tirá-las ao sábado de manhã. Fui evoluindo até que chegou um ponto em que eu decidi desistir, acho que tinha 9 ou 10 anos. Depois parei e voltei, acho que foi por volta dos 12 e vim aqui para a estufa. Hoje tenho 16 e já ando cá há uns 4 anos, penso eu. Eu acho que aquilo que me fascina mais no balé é a elegância que o balé tem e que todos os movimentos parecem fáceis, mas é tudo super difícil e temos de estar sempre a pensar em tudo e acho que o balé é mesmo bonito de se ver. Eu, quando eu era pequenina, fiz balé, mas depois acabei por desistir. E há uns 3 anos voltei e vim para aqui para o movimento e comecei a fazer contemporâneo e depois mais tarde é que fui para o balé e tive um ano no balé que deu mesmo para evoluir. E depois comecei a fazer pontas e agora já estou no meu segundo ano de pontas. e também tenho várias aulas de balé e estudo, mas acabo por ter também outras disciplinas complementares como a barra de chão e o contemporâneo e o hip-hop também. Vários alunos finalistas da Escola Movimento têm sido admitidos na Escola Superior de Dança, na Escola de Dança do Conservatório Nacional e no Conservatório Internacional Anarela Sanchez. A Movimento tem vindo a distinguir-se na região oeste como uma escola de referência na área da dança clássica. Com um quadro de professores especializados e em permanente formação, a escola oferece 12 níveis distintos que vão do pré-balé à técnica de dança clássica do nível 4. Existindo também ainda balé para adultos. Ao proporcionar uma formação de qualidade, a Movimento é procurada por alunos dos concelhos vizinhos de Torres Vedras, como Cadaval, Mafra, Lourinhã, Bombarral e Sobral de Montagraço, que pretendem adquirir conhecimentos mais específicos. Nos últimos 5 anos, a escola tem vindo a multiplicar o seu número de alunos de forma exponencial, tendo no presente do ano letivo, 336 alunos inscritos, dos quais cerca de 200 praticam o balé. Os encarregados de educação das crianças ou jovens interessados em frequentar a escola de dança-movimento na área da dança clássica, devem estar atentos às audições para os novos ingressos. Apesar de oferecer 12 níveis de balé e quase 60 horas de aulas semanais, a Movimento tem 80% das suas classes de balé lotadas. Legenda Adriana Zanotto